E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Piu, trazendo pra vocês mais um vídeo de Magic Clubber Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-boss Challenger E é o seguinte, hoje nós vamos enfrentar o Antilon Overlord Cara, eu consegui instalar mais um mod de Mobius É o mod do Erebus, 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 Erebus Que é cheio de bichos relacionados a insetos Tipo, cheio de boss, cheio de monstros relacionados a insetos Como aranhas, moscas, baratas, formigas e centopeias e muito mais Em inglês, eu não sei o que é Antilon Overlord Tirando Overlord, eu não sei o que é Antilon É algum bicho, é alguma bactéria, alguma praga, sei lá o que é isso aí Mas o seguinte, galera, ele tem 400 de HP, cara 400 de HP é muita coisa, é muita coisa E eu coloquei um P.E.K.K.A. de Magic Clubber e 5 Gluck Blocks Não sei porque eu coloquei 5 Gluck Blocks, cara, não me pergunte porquê E a gente vai abrir eles primeiros, beleza? 3, 2, 1, Magic Clubber e Boss Challenger Antilon Overlord Começou Beleza, vai ver porcarias Porcarias, uma espada, não é porcaria não Beleza, poções Pra que eu quero poções? Beleza, eu fiquei com super pulo, resistência Ah, é pra pular lá e pegar o baratinho no louco Calma, calma, calma Pulei errado, calma, não queremos pânico Beleza, vamos ver o que vai ter Beleza, picareta Poções e muito mais Beleza, tranquilo, tranquilo Ai, não é pra pular, eu sempre esqueço Não é pra pular Beleza, agora vem a parte mais legal do vídeo Do mod e da série Que é o Magic Clubber e Boss Challenger Que são os Magic Clubbers É o... Opa, nego Wolverine Moleque, Wolverine, cara Wolverine, olha lá Já tá full armor Vai ser easy peasy Opa, o negócio do Batman Botas Uma motosserra Que é muito boa Isso aqui é o que? É o que? É o que? Zorro, cara Zorro é bom Gamora, Gamora aí Dos Guardiões da Galáxia E vamos que vamos Vamos que vamos Abrindo rapidamente aqui Para enfrentarmos o Antelon Overlord Overlord Olha lá, uma escadinha muito louca Beleza, um Batman Vamos pegar o Batman aí Vamos ficar bem... Nossa, olha como a gente tá Wolverine, Gamora e Batman Olha só as garras do Wolverine aparecendo Que muito louco É, moleque Não é do Batman É do Robin Caramba, confundi Cafundi, cafundi Beleza, então Vamos continuar abrindo aqui O que que falta? Uma calcinha? Hum, granola Então vamos que vamos Não é calcinha, não é calça Outro negócio do Batman É, armas A gente já tem uma motosserra Que dá para dar um dano bacana Beleza, 20 Falta 20 ainda Opa, um canhão Mas a gente não tem balas A gente usava no carinho Olha o aviãozinho muito louco Pena que o mapa tá pequeno Que é o mod do GTA San Andreas E aí, você já viu, né Eu acho que eu deixei passar uma calça Não sei não, hein Depois eu vou ter que dar uma recapitulada Beleza, avião Caramba, tô indo muito rápido E o último medic Beleza, veio só porcaria Cara, a gente vai ter que A gente vai ter que penar Opa, alguma coisa me deu vida O que que me deu vida? Olha lá, vida Hum, não sei não Depois nós dá uma pesquisada Vamos ver se eu tenho alguma calcinha por aqui Aqui, sabia, cara Eu sempre deixo passar as coisas Beleza, então Vamos tirar do pacífico Colocar o normal E aqui está o ovo do Antlon Antlion É Antlion Overlord Antlion Depois tem que ver lá no No Googles No Googles Para ver o que que significa Mas deve ser alguma coisa de Fungo, bactéria, sei lá Então é isso Agora vem a hora da verdade 3, 2, 1 E Antlion Overlord Caraca, ele me enxergou Um bagulho muito louco Meu Deus do céu Olha o dano desse Fela de uma égua Não, 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 não Não, não, caramba Está tudo doido aqui Está tudo sinistro Bugou o mapa Estou vendo o azul Ai, cacete de agulha Beleza Matei, matei Caramba, estou tonto Morreu Ai, já morreu Que fraquinho Está indo embora Por quê? Está se escondendo Debaixo da terra Por quê? Caramba, quanto XP Olha o ovo dele Oh, louco Que muito louco, cara Olha isso Sou Crystal Olha só que muito show, cara Tem o ovo dele aqui Muito louco Olha um Ah, a gente tem uma Hammer 14 de dano 16, 60 Nossa, oh A motosserra atira 60, cara Vamos pegar mais um Antlion Antlion Aqui Antlion Olha, tem vários Overlord é o top, né Overlord é o nome Ele já fala Overlord Beleza, vamos matar mais um aqui Só para vocês verem Agora com a espadinha do 14 Nossa, a motosserra faz um barulho chato Tô pra cacete Eita, cara Calma aí, velho Deixa eu bater nisso aqui um pouco, mano Estou apontando aqui o mouse sinistro Beleza Partiu Mais alguns hits aí Para nós terminarmos de matar o Antlion Overlord Esse mod Caramba Eu engasguei Então sim aqui no microfone Vocês devem estar sofrendo com o barulho Mas é o seguinte Nossa, uns centauros lá no fundo Caramba Deixa eu matar ele para matar o centauro Ô louco, vamos matar o centauro No próximo vídeo Vamos fazer um Magic Club com o centauro Ah, mas ele não bate nós, né Ah, ele é pacífico Ah, bate sim Mas é fraco É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido O Antlion Overlord mod do Erebus Que já já vai estar no canal Mais mods Mais Inimigos E muito mais Porque lembrando, hein Eu não sou o Wolverine com a cabeça do Robin Eu sou o Bill, hein Grande abraço Fique com Deus Uuuu Ui Olha a gay aí comigo Uuuu 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 Obrigado.